São 11 horas e 27 minutos em Manaus, voltamos com o programa da comunidade e agradecendo a sua audiência, muito obrigado. E agora nós vamos até Parintins, porque o nosso repórter Tadeu de Souza traz informações direto da ilha. Ele estava no despede cívico, não é isso, meu diretor? Não é isso? É, vamos lá no estúdio de Parintins? Vamos lá, alô Tadeu de Souza, fala com a gente aí. Alô Bruno, alô amigos do Agora, hoje acontece na Avenida Amazonas, aqui em Parintins, o desfile dos militares, que é o desfile que encerra a Semana da Pátria. Você confere imagens de Zé Alpimentel, do ensaio geral que aconteceu ontem à tarde, aí a força tática ao comando do tenente Ricardo Viana. A reportagem está na tela do Agora. A Semana da Pátria termina em Parintins com o desfile militar. Vão desfilar os militares do 11º Batalhão de Polícia Militar, Unidade do Corpo de Bombeiros Militares, Reservistas, Militares da Marinha, Pelotão Mirim e Bombeiro Mirim. O desfile será na Avenida Amazonas, no centro da cidade. Ontem à tarde, aconteceu o ensaio geral com todos os participantes do desfile. Segundo dados da Polícia Militar, é esperado um público acima de 5 mil pessoas. A atração do desfile são as armas que a Polícia Militar vai apresentar por ocasião do desfile. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana, do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigado, Tadeu. Quero ver o Tadeu marchando também, viu? Muito obrigado, viu, Tadeu. Olha, a gente saiu de Parintins e vai aqui para a capital, porque o Márcio Azevedo acompanhou também o desfile cívico lá no Sambódromo de Manaus. Vamos até lá? Alô, Márcio! Nem o sol impediu que as pessoas viessem ao Sambódromo para acompanhar o desfile de 7 de setembro, olha. Todo mundo suado, inclusive a gente também, mas quem deve estar mais suado são os militares, que estão desde cedo esperando a chegada deste momento. E aqui também, muitas pessoas com famílias, desbaixo do sol, olha. Olha, pequenininha aqui, olha. Está se apertando entre a grade, mas está vendo. Trouxe ela, independente de calor, independente de sol. Com certeza, eu acho que é uma forma de nós demonstrarmos patriotismo num dia como esse, importante, né, para qualquer brasileiro. E desde pequeno, já trazendo ela para ela aprender. Ela está gostando? Eu sei! Aí, olha, ela está gostando. E para você, olha, acompanha um pouquinho mais do desfile, que tem aproximadamente 5 mil militares e começou 8h30 da manhã com alunos das escolas dos colégios militares de Manaus e foi seguido por militares das tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. E agora está passando aqui o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. E também participaram militares de países vizinhos, como Peru e Colômbia. Mais detalhes sobre como foi o 7 de setembro em Manaus se acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Márcio Azevedo, para o programa Agora. Muito obrigado, Márcio. Márcio chegou todo suado, todo suado lá no sabódromo. São 11h30 e 30 minutos e nesse clima de patriotismo, a gente vai com o quadro Candiru, com o nosso amigo Gabriel. Ele foi nas ruas de Manaus para saber se as pessoas sabem cantar e sim. Aumete o sonho. Está no ar o Candiru. Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E na semana em que se comemora a Independência do Brasil, viemos às ruas descobrir se as pessoas estão sabendo cantar o hino nacional e se sabem o significado das palavras do hino nacional. Vem comigo! Ai, que burro! Dá zero para ele! Agora me responde, o que significa empave do Colosso? Aí tu joga que é demais, né? Tava a pescar no Google, né? O que significa brado retumbante? Brado retumbante? O que significa raios fúgidos? Raios fugindo. Nossa! Eu não consigo falar o sol da liberdade, o raios fúgido, do sol da liberdade fundo. Não estava muito bom, estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Indica o verde louro dessa flora, paz no futuro e glória no passado. Eu esqueci. O que significa brado retumbante? Ai, Jesus! Sem nome, ó! A liberdade raio sóde, do brilhoso céu da placa constante. Se o penhor desse igualdade, conseguindo conquistar com o traço forte. Gente, eu sei, ó, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Acertou a miserável. E eu despiranga, magens plácidas. Do hino do Brasil, tu sabe o que significa o trecho Margens Plácidas? Magens Plácidas? É mole? Magens Plácidas! O que significa a palavra fuguras? Fuguras, não sei te dizer. Retumbante? Também não. Prado? Nunca nem vi. Brasil de amor até não seja símbolo. Eu não sei, não. Não sei, mano. O que significa a palavra lábaro? Lábaro? Hum, não sei. Pedacinho, só um pedacinho. Ouvira do Iperangas, magens plácidas. De um povo, bravo, cobrado, retubante. E o sol da liberdade, razão. Olha aí. Minha voz é muito feia pra cantar o nacional. Não me diga. Ao som do mar, a luz, o céu profundo. Fulgura do Brasil, corão da América. Iluminando o sol de novo mundo. Ai, esquece o rei. Deitado internamente, plástico. Raios fúgidos. O que significa raios fúgidos? Bom, na minha analogia, eu acho que é o raio do sol brilhando, assim, né? Em cima das nuvens. Raios fúgidos. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teus seios, a liberdade desafia nosso peito à própria morte. Em teus seios, é? É, eu acho que é, não sei lá. Canta aí pra mim a segunda parte do hino do Brasil. Rapaz, não sei nem o começo, nem a metade, nem o fim. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Deitado internamente, plástico. Ah, eu esqueci. Raul Seixas, não morreu, está aqui no centro. Sabe cantar a música do hino do Brasil, Raul? Sei. Canta aí. Ouvirando o Ipiranga mais esplacida De um povo herói do braço ressembante E o sol da liberdade raiz fugido Brilhou no céu da patria nesse instante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Estou aqui com o meu amigo sem fígado, tudo bem, irmão? Tá bom, sim. Sabe cantar o hino nacional? Claro que sim, né? Canta aí. É, parece que a galera não está sabendo cantar o hino nacional. São poucas as exceções que conhecem realmente a letra do nosso hino. Inclusive eu. E vocês aí, sabem cantar? Pra você que está ligado no Candiru Não esqueça A hora do almoço é uma hora importante E tem que ser num local top Por isso, Churrascaria Fama A melhor de Manaus Localizada aqui na rua Joaquim Sarmento, no centro Carne de primeira, preços super baratos Vem pra Churrascaria Fama Deu fome, hein, Gabriel? Agora eu quero saber se aqui na nossa redação As pessoas sabem cantar o hino nacional brasileiro Bora, Tony? Tá todo mundo correndo aqui, olha Ah, que engraçado Vem cá Vem cá Não, vem cá Vem cá Patrícia de Paula Vem cá, Patrícia de Paula Vem cá Vem cá, Patrícia de Paula Vem cá, atenção Mão pra luz ali, ó Mão pra luz, ó Vem cá, Patrícia de Paula Patrícia, você sabe cantar todo o hino? É, talvez eu saia Talvez sim, talvez não Talvez um trecho apenas Vamos de trecho, vamos de trecho Você é a primeira candidata Atenção Senhoras e senhores Patrícia de Paula Deixa eu preparar a voz, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Vem cá, meu senhor Aplausos pra Patrícia de Paula Agora vem, eu quero pegar aquele povo ali Vem cá, corre, Tony, aqui, corre Corre, Tony, rápido aqui, ó Rápido aqui, Tony Vem, 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 vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem, Tony, corre rapidinho Porque a Alessandra vai ser agora Vai ser agora, Alessandra A Alessandra vai cantar o hino nacional Olha que tu tá ao vivo Olha que tu tá ao vivo Sai daí Tchau pra gente, então, Alessandra Olha, a gente vê que o povo aqui, ó Tem vergonha Mas a nossa Patrícia de Paula Foi a certa Olha, nesse ritmo de intervalo Que eu vou chamar aqui Pra nossa Pri Pra nossa Raquel Pro nosso amor Chama o intervalo Ou virando Ipiranga As margens flóxidas As ilusões imensas E o sol da liberdade Raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Aplausos! Intervalo, a gente volta já, já Não sai daí, não Aplausos!